Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. O acidente aconteceu na divisa das comunidades Teresina Sul e Palitolândia na zona sul da capital, bem por trás do posto da polícia rodoviária da BR trezentos e dezesseis. Duas mulheres foram as vítimas fatais, estavam em uma moto quando foram colhidas por essa caçamba carregada de material, carregada de barro. A gente observa aqui, os corpos ainda estão no local, cenas fortes, a polícia já isolou a área, nós vamos tentar conversar com os policiais aqui para saber mais informações. Não temos ainda os nomes das duas vítimas, o que sabemos é que são duas mulheres e nós vamos saber exatamente isso da polícia. O que a polícia já tem desse acidente? O motorista se apresentou logo aqui no posto da polícia rodoviária, né? É, perfeitamente, quando aconteceu aqui a colisão, o motorista se apresentou ali no posto da Polícia Rodoviária Federal e indagou que ia fazendo uma travessia, não deu para observar quando a condutora ia fazer uma convenção e de certo que a condutora, a condutora e passageira veio a opção no local. O polícia já tem a identificação? Não, até agora não foi possível identificar porque os corpos, é, estão muito mutilados e de certo que estamos aqui aguardando aqui o termo da perícia para que a gente faça aqui a identificação dos corpos. O que a polícia me informou é de que o veículo, né, essa caçamba carregada de barro estava descendo exatamente aqui, olha, atravessando essa rua, aqui olha, onde nós estamos e passando aqui. Então a polícia acredita que elas estavam nesse sentido aqui, Cipriano, olha, sentido aqui a BR quando a caçamba desceu exatamente nessa rampa e aqui elas foram colhidas violentamente por esse veículo, veículo muito pesado, além da carga, né, é um veículo pesado. Nesse momento toda a carga está sendo retirada, ou seja, a caçamba está sendo esvaziada por uma escavadeira hidráulica, como é chamado esse equipamento, para diminuir o peso exatamente para a retirada dos corpos. em seguida a caçamba com certeza será levantada, suspensa aí pelo mesmo equipamento, para que facilite aí os trabalhos das equipes do IML e da perícia. Essa caçamba, esse caminhão caçamba pertence a uma construtora que trabalha aqui no Rodonel, aqui da BR 316. O trabalho de resgate dos corpos começa agora, observe que os homens usam cabos de aço e usando ali a escavadeira hidráulica, exatamente para levantar a lateral do veículo, né, da caçamba. Olha, a moto já foi retirada, observe lá, toda retorcida, completamente destruída, a moto usada pelas duas vítimas, duas mulheres que estavam trafegando exatamente nessa via, quando foram colhidas por essa caçamba. Olha, os corpos agora vão ser retirados, se observa ali que estão usando aquele equipamento com cabos, como já falei, e agora o IML vai retirar os corpos, as equipes de resgate aí, os corpos serão removidos, olha. Pronto, já foram retirados dos pneus, das ferragens, as duas mulheres vítimas desse acidente trágico, de grandes proporções, aqui no Parque Sul, divisa aqui do Parque Sul com Palito Holândia. Após os corpos serem periciados, a polícia identificou a condutora da moto. O senhor já tem a identificação de uma das mulheres, né? É, perfeitamente, a condutora da 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 POP, da POP 100, né? A dona Maria Lenilda, e de certa que foi identificada e agora vai ser removida para o IML e o condutor apresentado ao delegado na central de Fragante. No documento, consta que a moto, o endereço bate no conjunto Bela Vista, aqui nas proximidades, também na Zona Sul. É, perfeitamente, constatado via Copom, foi comprovado que ela reside lá no conjunto Bela Vista. A identificação completa, o dono completo, amigo? É, perfeitamente, no documento do veículo, consta a identificação da condutora do veículo, Maria Lenilda Ferreira Pires do Samba. Tá certo, obrigado, então, policial, portanto, os corpos já removidos, a caçamba já periciada, todo o material vai ser trabalhado, periciado e, infelizmente, mais um acidente, como disse, com vítima fatal aqui da Zona Sul de Teresino.